Olá, tudo bem? Hoje a professora vai dar uma dica bem legal para vocês. Vocês vão fazer desenho com carvão. Vai dar uma sugeririnha, mas é muito legal. Vocês vão utilizar um papelão para a criança ou pode fazer no chanário de serviço, que é um lugar fácil de limpar. O objetivo dessa atividade é desenvolver a coordenação, a imaginação, a criatividade, além de se expressar por meio do desenho. Faça que as crianças vão adorar. Beijo e até a próxima!